Três erros graves que você pode estar cometendo nos seus looks e como consertar. Confira! Antes de tudo, claro que aqui eu coloquei peças mais marcantes pra chamar bem atenção, mas claro que podem ser mais imperceptíveis. Bom, o primeiro erro é você unir muita informação no look sem nada conversar com nada. E isso atrapalha muito. O que você pode fazer? Colocar jeans ou sarja, algum outro tecido mais neutro que você está mais acostumada, junto com peças com mais informação, seja estampa ou brilho. Outro erro muito grave, que às vezes é pequenininho, mas faz muita diferença, é usar as peças que não valorizem o seu corpo, ou com muito volume ou no lugar errado. Tenta sempre encaixar os recortes e o volume de acordo com a sua silhueta, com o seu biotipo. Assim, você vai criar uma harmonia perfeita. E o último erro é o mais visto, que é não acertar no comprimento das peças, seja das peças de roupa ou dos sapatos, deixando às vezes você mais baixinha, mais cheinha. Então, como consertar? Usando peças que alongam a silhueta, fechando o pé, ou então, sapatos que conversem com a roupa. Ou sapatos neutros ou abertos, pra não chamar muita atenção. E aí, o que achou das dicas? Elas te ajudaram? Comenta pra parte 2. E aí, o que achou das dicas?